A gente tem um novo membro, Felipe Cardoso, muito obrigado Felipe, seja bem-vindo aí ao clube de canais, clube de membros do Alaciencia, a gente tem uma pergunta do Paulo aqui bem pertinente, Paulo aí que é nosso membro também, está sempre nos apoiando, obrigado Paulo por ter mandado mais um superchat para a gente, essas variantes são mais transmissíveis, os cuidados são maiores ou as medidas de proteção são as mesmas? Mas entrando naquele assunto de proteção, eu vou introduzir um pouco melhor, porque muita gente se pergunta, eu tenho que usar uma máscara de maior eficiência, eu tenho que, então se antes a aglomeração de cinco pessoas era perigosa, agora de três é perigosa, essas questões mais práticas, sabe, o quão o ambiente fechado ficou perigoso agora, muda alguma coisa nisso, Anderson? Ou está essencialmente na biologia do vírus ali? Então, como eu tinha falado lá no começo, né, mutações não vão tornar os vírus X-Men como superpoderes que agora vão conseguir atravessar máscaras, não é assim. A questão é, todas as medidas que a gente já está colocando em prática, mas de maneira muito mal, né, porque a gente sabe que tem muita gente que não adere, elas já são suficientes para conter, seja os novos variantes ou os velhos variantes, como eu mencionei, mostrando aquela árvore, existem milhares de variantes e todos eles oferecem risco para a gente, não somente esses novos variantes. O fato é, esses novos variantes, como eles são mais transmissíveis, eles vão, eles têm grande potencial para logo, logo se tornarem as formas dominantes, tem essa chance de no futuro eles serem a epidemia, digamos assim, ser apenas, ou não apenas, nunca, né, mas assim, de forma importante ser eles, né, esses vírus vão ser provavelmente a forma, a forma dominante. O fato é, quanto mais transmissão ocorre, mais infectados a gente tem. Com mais infectados, a gente tem mais pessoas hospitalizadas, e com mais hospitalizados, a pressão no sistema de saúde aumenta muito. Então, o ponto aqui é o seguinte, as medidas que já existem são suficientes, o que a gente tem que fazer é, de fato, segui-las de uma maneira séria, né, o uso de máscara, e esse ponto que você citou, né, não existe um número mínimo de pessoas, ou o número máximo. Basta você estar numa sala que tem uma ventilação ruim, com uma pessoa infectada na sua frente, e vocês dois sem máscara, já é o suficiente para que o novo variante seja transmitido, ou o antigo variante, não há essa distinção. A forma de transmissão ainda é a mesma, por gotículas, ou por aerosóis, que são essas micro gotículas que ficam no ar como fumaça, alguns minutos, especialmente se o ambiente não tiver a ventilação, né, a ventilação apropriada. Então, o uso de máscara, todas as outras, as outras medidas que a gente já falou, que a gente já fala, digamos, há mais de um ano, elas já são suficientes, a gente só tem que seguir elas com mais seriedade. Eu acho, assim, ainda precisamos falar um pouco sobre proteção, porque as medidas que estão sendo comunicadas para a população, isso foi uma das motivações para a gente fazer o e-book também, inclusive a gente falou no início da live, né, as medidas de proteção que estão sendo comunicadas, elas não são suficientes, pessoal. Elas são uso de álcool gel, distanciamento social e uso de máscara. Ninguém está falando de ventilação de ambientes, né, que é a medida, uma das mais importantes, se não a mais importante, a gente está falando de um vírus que se transmite através de gotículas e aerossóis, então ele está presente em gotículas que ficam pairando no ar. Se você entra no local fechado, mesmo que distanciado, você vai ter contato com gotículas. E aí entra a questão dessa transmissibilidade maior de uma variante, porque ao entrar em contato com você, aquele vírus que tem as mesmas características externas, que não faz dele mais chegar mais longe ou subir a janela e voar infectando todo mundo de forma consciente. Não. O negócio está na biologia dele. Quando ele entra em contato com você, existe uma maior probabilidade dele invadir as suas células, porque é isso que a gente está vendo nas mutações, né. Então a facilidade. E aí a evidência que a gente tem de transmissibilidade é a epidemiologia. A gente vê essa variante, essas linhagens, avançando com mais velocidade do que era esperado para a linhagem anterior. Então é por isso que a gente fala que ela é mais transmissível. Muito guiado por comportamento humano. Se as pessoas não estão juntas, o vírus não vai conseguir atravessar parede e infectar outra pessoa do outro lado. Então, o grande ponto é, a gente tem que tomar essas medidas, uso de máscara essencial, máscara bem ajustada no rosto, não aquela máscara abaixo do nariz, no queixo, máscara mesmo. É uma máscara de, com uma dupla camada de tecido. É, é, ajuda, máscaras ajudam. Se for uma máscara um pouco de, de poder de proteção um pouco maior, melhor ainda. É, e evitar aglomerações, e eu sempre falo isso, aglomeração pode ser você e outra pessoa, assim, de certa forma. Duas pessoas, um infectado e um não infectado, já é o suficiente, porque o vírus está onde as pessoas estão, certo? E o que você já mencionou, Lucas, evitar locais fechados, especialmente se forem locais lotados e mal ventilados, porque isso não é uma outra forma como o vírus se aproveita para alcançar, né, outras, outros hospedeiros. Sim. É, a gente teve aqui uma nova membro aí, Daniele. Obrigado, Daniele, seja bem-vinda aí ao clube de membros do Olá Ciência. A gente teve um feedback do Flávio aqui bem legal. É, a gente tem uma pergunta aqui da Andréia, puxar uma pergunta da Andréia, que é a nossa apoiadora, depois a gente vai para uma outra pergunta ali depois. Andréia, está perguntando, então a carga viral mínima necessária é menor com a nova variante? E aí? Então, se o, esse variante que a gente está tratando tem uma maior capacidade de se ligar para a nossa célula, por lógica, uma quantidade menor de vírus teria o potencial de gerar infecção, porque ele é mais capaz de se ligar ali. Então, essa é uma das formas como o vírus pode ser mais, ou pode ser mais transmissível, mas existem outras. Por exemplo, ele pode ser mais transmissível porque ele deixa a pessoa sem sintomas por mais tempo. Então, a pessoa está infectada, ela não sabe que está infectada, ela tem uma dorzinha de cabeça, e a coisa demora a dar sinais, e aí, dali a uma semana, ela começa a sentir. Mas só que ela já está transmitindo há dias atrás. Só que ela não percebeu, isso é, isso é uma forma, outra forma. Por exemplo, o variante, ele pode causar uma infecção um pouco mais longa. Então, o período infeccioso se estende por mais tempo. Então, com isso, o infectado tem mais chances de transmitir, né, para outros. Então, assim, existem várias formas como um vírus pode se tornar mais transmissível. A carga viral é apenas um desses pontos. Por exemplo, outro ponto, a pessoa infectada pode, eventualmente, produzir mais vírus no seu trato respiratório superior, ou seja, ela oferece mais vírus para o ambiente. Essa é uma outra forma. O grande ponto é saber o que, de fato, leva esse vírus a ter mais transmissibilidade, muito provavelmente envolve mais de um fator, e para que a gente saiba exatamente qual é o fator determinante, é necessário investimento em ciência para que pesquisadores sejam capazes de entender essa dinâmica. Porque, como eu mostrei, o genoma é complexo, mas, assim, a forma de transmissão, isso é algo ainda mais complexo que necessita mais estudos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto